Eu tenho 24 horas pra conseguir um bilhão de dinheiro no Blox Roots E vou testar as melhores maneiras de conseguir isso Então já deixa aquele like e comenta aí Como você farma dinheiro no Blox Roots Eu tenho 24 horas pra conseguir um bilhão de dinheiro no Blox Roots Será que a gente consegue o máximo que a gente pode em uma hora, rapaz? Bom, bora testar essa técnica Primeiro, eu preciso dos itens que vão me ajudar bastante Essa Yoro aqui tá com aquele efeito de drop E também, mano, eu preciso de um acessório que vai me ajudar a dar dano Ai, rapaz, eu tô com esse estilo de luta velho aqui E olha que eu vou ter que enfrentar um Cia Bicho Porque eu tenho certeza que essa vai ser uma das nossas técnicas secretas Bora aqui pro laboratório, ó Ah, tenho que pegar o Cyborg, eu tenho uns fragmentinhos aqui Esse daqui é a raça mais cara É 2.500 fragmentos, eu vou trocar toda hora Tá, agora eu já consigo derrotar vários NPCs E de acessório, eu acho que eu vou colocar um Pra espadachim, que é esse Valkyrie Helmet Tá, agora vamos pro Cia 3, galera Tá, agora que eu tô na última ilha do jogo, galera Enquanto isso, eu já tenho contas espalhadas pela água Pra esperar no Blue Waters A gente vai testar dois métodos Um assim normal e também indo pro Mar 5 Será que, galera, farmar no meio das águas pode ser o melhor farm de todos os tempos? Mas beleza, deixa eu equipar a Yoro aqui Que agora, mano, ela tá com o encantamento amaldiçoado E ó, já comecei a tomar dano Nossa, velho Que meus pontos nem tão aqui Minha espada, mas agora arrumei Vamos lá, eu preciso encher essa raça Cyborg rapidamente Então eu já vou usar aqui Olha, eu tô ganhando o triplo Eu tava com 242 milhões E só nesse tempo já foi 50 mil Tá, vamos encher essa barrinha de Cyborg rápida Eu quero ver, porque eu quero fazer o melhor farm pra um dia alcançar um bilhão de dinheiro Ó, eu acho que é possível, hein Ainda mais com essa espada aqui, ó Cada NPC tá dropando 4 mil de dinheiro, cara Essa espada é muito quebrada Mas agora, ó, ativei a Cyborg E o negócio vai ficar mais quebrado ainda Porque cada hit vai refletindo nossos inimigos E bom, eu não sei o que é melhor, galera A raça Cyborg pra farmar Ou também a 1v4 Porque ela tem aquele teleporte Vai dar o triplo de dano Comenta aí Cara, por incrível que pareça Eu já farmei 150 mil em menos de 5 minutos Que isso, cara Até nos Minions é bom É, só tinha que spawnar aí Uns 3 CABs Porque cada CABs dropa 350 mil de dinheiro, ó Se passaram 10 minutos E eu acumulei um total, mano Já de 500 mil a mais É, isso daqui é bastante Porque em uma hora a gente vai ter 5 bilhões Mas mesmo assim, eu acho que isso é pouco, galera Ainda dá pra gente bufar mais Quando a gente for pro quinto mar, mano E aí eu vou começar a farmar naqueles tubarão Eu quero ver se a gente não consegue uma grana E eu nem sei se essa espada aqui Conta pros bosses, ó Eu vou testar uma vez na Big Mom Peguei a missão e Pela missão, galera Eu vou ganhar 30 mil Beleza Mas eu quero ver quanto de dano Eu vou causar nela com essa espada Que tem um buff Tá, bora rebocar aqui a Big Mom Pra gente ver quanto de dinheiro ela dá Com essa espada Com o encantamento amaldiçoado, velho De drop Ó, já tirei a metade da vida Eu tô de raça V4 O negócio é forte demais, velho Tá com tudo E vale lembrar que com essa espada também Eu tomo muito mais dano dos NPCs É sério Só essa rajada da Big Mom aqui, ó Já me tirou 2 mil de vida Então é meio que uma desvantagem Vantagem ter essa espada Tá, agora, mano A gente tem que acabar com a Big Mom Com essa espada Será que ela vai dar um quadriplo? Ah, e... Deixa eu ver, XP Cara, ela deu 2.9 de grana Eu acho que funcionou Deixa eu testar Deixa eu testar, velho 2.9 Funcionou na Big Mom Então foi bastante, velho Com essa espada a gente foi buffado E, ó, a gente já pulou Pra quase 300 mil Então talvez seja melhor ainda A gente juntar os nossos amigos Contra a Big Mom E eu usar essa espada Que dá quase o triplo de grana Porque aqui, ó Vou usar o estilo de luta Vai me dar quanto? Ah, estilo de luta Vamos ver 2 mil X Então, mano Se for contra um boss Vai dar mais um X, mano Então a gente vai ganhar sempre um terço a mais Tá, a Big Mom Se mostrou um jeito muito bom de farmar O problema é que eu vou gastar 50 Robux Pra cada Big Mom E isso dá 150 mil de money Eu acho Ou até mesmo uns 200 mil Olhando aqui pela loja Vale mais a pena enfrentar Big Mom mesmo, ó Porque com 300 mil de dinheiro Dá pra enfrentar 5 Big Mons Então agora, galera Ao invés de eu ficar 10 minutos farmando lá Eu vou farmar 10 minutos aqui com meus amigos O primeiro teste a gente rendeu aqui 850 mil Só farmando nos Minions E agora vamos pro segundo, ó Beleza, tá todo mundo aqui Deixa eu pegar essa missão rápida Ai, os Minions tão me atacando A gente tem mais 10 minutos pra farmar na Big Mom Vamos lá, gente Deixa eu spawnar aqui Vamos testar se esse vai ser o melhor, mano E o melhor desse daqui é que todos os nossos amigos ficam ricos, né Além de mim, velho Até os amigos ficam ricos, cara Esse daqui é o P demais Agora a gente tem que arrefeitar a Big Mom E, ó, nessa velocidade A gente já vai derrotar a Big Mom uma vez E, ó, mano Nossa Uma Big Mom deu 120 mil com essa espada, galera Que? Por Big Mom tá dando 200 mil Isso aqui é um absurdo Respondei a Big Mom, tá Corre Já foi 200 mil Mano Se passou 2 minutos e meio E a gente farmou Incríveis 2 milhões, velho Que isso? Não, não Pera Passou 5 minutos O cara também não tá sabendo mais de contar ali o dinheiro Aí Ativei ainda V4, galera Pra apelar Ai, rapaz Agora eu quero ver A gente vai ficar rico nesse vídeo Aí, ó Juntei mais Vambora Vamo, Big Mom Rebeta a Big Mom, velho Cara Minha raça V4 tá aumentando aqui A 1, mano Já toma mais dano Beleza Eu já vou descer pra pegar a missão Enquanto meus amigos atacam Que aí vai dar o tempo De eu também, velho Espaldar aqui Então é só vocês derrotarem, gente Boa, boa, boa Nossa Olha essa missão da Big Mom, velho Aí agora eu pego aqui de novo E spawno Nossa, cara Tá difícil, galera De espaldar e matar a Big Mom Mesmo tempo e pegar a missão Mas com a V4 aqui, ó No talo, mano Agora o nosso dano aumenta, rapaz Eu tenho 4 minutos E já foi 3 milhões, mano 3 milhões E mais ou menos 6 minutos É muita coisa Eu acho que a gente tá ficando milionário, cara Ó, foram mais ou menos agora Mais 200 mil pra conta Que isso Ah, então os milionário aqui, ó Vou farmar esses milionário, é Além de eu aqui descer, velho Eu desço pra farmar É, cara A gente tava com 242 milhões e 850 mil Pelo visto, a gente conseguiu farmar 3 milhões E muito dinheiro, velho Eu acho que foi até quase 4 milhões Bom, esse daqui é bem melhor do que farmar nos milionário Mas também é muito mais caro Porque a gente vai ter que gastar Robux toda vez, velho E ainda tem o risco de morrer pra esses NPC, velho E fica aqui embaixo Tudo é que eu já cheguei aqui na V4 de novo, ó Então, com certeza Esse não é um dos melhores Bom, agora que a gente terminou de farmar na Big Mom Pela última vez, né Essa vai ser A gente já subiu pra 246 milhões Então é só derrotar aqui essa Big Mom Aí, bora pro mar, galera Vamos pro mar 6 Coloquem aí as suas magmas Porque a gente vai ter que destruir uns bichos do oceano Vamos iniciar a caçada pelos siabichos A gente já tá aqui com as 500 de tripulação Tudo no mar Acelera Vamos pro mar 5 aí, velho Porque a gente quer chegar o quanto antes E que spawne mesmo aqueles terror shark Porque todo mundo tá com a coroa do leviatão E tem que dar mais dano nos bichos do mar Eu não sei se isso conta pra siabichos Mas eu acho que deve contar sim Ó, vamos ver quanto que as piranhas dar de dinheiro Calma aí Ai, eu preciso ver Nossa, eu tô com 100 pontos aqui, velho Calma aí, calma, milho Calma As piranhas tá vindo pra cima de mim Eu vou morrer pra as piranhas, velho Calma aí, cara Opa, opa Pera aí, pera aí, pera aí Eu tenho que colocar vida Boa Mili e fruta Aê, coloquei, galera As piranhas dá 5 mil É, não dá nem pro cheiro, velho Eu não vou pra cima das piranhas, não Ó, spawnou siabiche, mano Vou aproveitar aqui pra arrebentar ele Arrebenta ele, gente Arrebenta siabiche aqui Precisa de dinheiro, cara Vai, ó, já foi Nossa, 50 mil de dano Cara, já tô tacando tudo que dá nesse boss Pela minha raça, eu vi 4 já encheu Caraca, velho E ó, siabiche foi pra água, mano Aí, acabamos com siabiche Caraca, já foi 400 mil Achamos um bug de dinheiro infinito aqui Nossa, mas tá difícil de eu entrar no barco essa magma aqui Aí, foi Serera, mano De novo Eu vou ignorar os barcos Eu acho que os barcos não dão dinheiro, né Calma, vamos fazer um teste aí Que a gente testa tudo aqui, cara Vambora, vambora Reboca esse barco aqui Pela que a gente dá muito pouco de dano, né, velho Caraca, o negócio dá trabalho, mano E não dá dano Ah, só dá fragmento esse daqui, velho Eu aqui não vou enfrentar, mas nem o barco, velho Eu acho que aqui a nossa estratégia tem que ser só Leviathan E o tubarão E no caso do tubarão, o que eu falo é aqueles mega Cara, espalhou o terror shark Calma, gente Eu tenho que dar dano nele Ai, 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 ai Cheguei Opa Tô no mar 6 agora Subiu de nível Negócio Vai, usa todos os ataques Pronto, já dei dano Já dei dano Aqui, caraca Foi muito Rebeita ele, velho Nossa, cara O boss tá sendo exterminado Já vamos fazer um sushi aqui de tubarão Caraca Mas o boss aqui tá tancando 500 magmas Rebeita ele aí, gente Aí vamos ver quanto que esse cara vai dar de grana Mais um, mais um, mais um Ele deu 49 mil Ah, mano Esse boss também não tá com nada Ó o Cia Biche, cara Nossa, ele tem aqui 200 mil de vida Tá bom, cara Tá mais fácil de derrotar ele do que aqueles tubarãozão E ó, cada um dá 400 mil Tá melhor do que realmente farmar até nos minions, galera O Cia Biche ainda é o melhor Caraca, velho Falou dois Cia Biche Isso aqui tá perfeito Já foi um milhão e duzentos Nossa, eu acho que o Cia Biche vai superar Big Mom, gente Ó, foi um Cadê o próximo? Tá lá na frente Pega ele Nossa, ele usou a barreira, sei lá De ar, mano Ele atacou bem na hora Aí, cara Rebeita esse Usa tudo que dá aqui Ó, louco, cara Nossa, foi já dois milhões de dinheiro Esse é o farm supremo, cara O do Cia Biche Isso que nem apareceu uma Rumble Waters, né? Porque quando spawnar isso, velho A gente vai ficar aqui trilionário Ai, estamos chegando ali Rumble Waters É quando spawnar três Cia Biche de uma vez Vamos aproveitar Só ali, galera Já tem um milhão e meio Rui que a gente não deu tanta sorte, assim De pegar, velho Uma grana gigantesca, né? Ai, mano Na moral Eu queria muito que a gente tivesse spawnado mais Rumble Waters Cada Rumble Waters é mais de um milhão de grana Aqui, velho Ataca o Cia Biche Eu vou dar uma canhãozada em cada um, velho Então eu vou segurar o Z Aí, boa, 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 boa Ataca, ataca Nossa, cara Os bichos vindo Boa Um já foi Agora vamos nesse Que a gente vai atacar também, velho Tudo junto Agora só falta o último Ai, gente Eu não vou conseguir dar dano nesse Ah, tô deitando Ai, cara Mas a gente farmou Dez milhões de dinheiro nesse vídeo, galera É, rapaz Em, sei lá Trinta minutos ou menos A gente já farmou dez milhões, cara Imagina pra farmar um bilhão É, eu tô começando a ficar com medo, velho De ter um bilhão de velho no BlocksRotts É muita grana, velho